Muito bem, pessoal do canal Carlos Lacerda aqui no YouTube de Colorado para coloradas e colorados de todo o nosso Brasil, do nosso rincão, planeta fora. Vou falar hoje sobre a volta de público nos estádios, tem informação nova, informação trazida pelo governador do estado e que nós vamos repercutir, repercutir a partir de agora aqui no nosso canal. Vamos falar da porcentagem que foi liberado, da máximo de público que o Beira Rio poderá receber, tudo isso e muito mais a partir de agora. Mas antes, aqueles pedidos especiais do Lacerda, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho, compartilhe o link, faça o YouTube crescer ainda mais, é nosso. E não esqueça da melhor pizza do Rio Grande do Sul, Everyday Pizza, 4066-0909, 4066-0909, é a melhor pizzaia do estado disparadamente. Muito bem, pessoal, não vai ser 2.500 o número de torcedores que poderão entrar no Beira Rio, serão cerca de 15 mil torcedores. Esta é a grande informação para a torcida do Internacional. O governador do estado anunciou, no dia de hoje, nesta quinta-feira à noite, que libera, sim, os 30% da capacidade dos estádios que os clubes estavam pedindo. Mas, em contrapartida, os clubes terão que devolver com ação, uma ação importante que terá no estádio Beira Rio. Por exemplo, vão contratar fiscais para estar controlando duas normas de distanciamento social. A primeira delas já é o uso obrigatório da máscara. O torcedor terá que estar de máscara no estádio, se não tiver, será recolhido, ficará fora do estádio. E segundo, serão permitidos grupos de até três pessoas separados por um metro de distância. Veja bem, um metro, então eu posso ir com eu, meu filho e um parente, esposa e esposo, três. Depois, um metro de distância, mais três. E assim vai indo até completar os 15 mil. E tem outro detalhe que é importante, sim, senhor. Que no estádio, veja bem, no estádio, os setores que poderão estar abertos para o torcedor é os setores com cadeira. Portanto, o setor da popular, aquele setor que fica atrás do gol, não poderá ficar aberto para o torcedor do Internacional. E aí já diminui um pouco a capacidade do estádio. Por isso que a gente calcula de 30% sem esse setor, entre 13 mil e alguma coisa, 15 mil. Você arredonda e fala cerca de 15 mil torcedores liberados para entrar no estádio Beira Rio. Realmente, é uma conquista. Agora sim, nós vamos poder ver como é que o público vai se complotar no estádio. 2.500 era um número muito pequeno para a volta de torcedores. Você está liberando público e está liberando muita coisa, não tinha por que não liberar menos, não liberar mais de 10 mil torcedores como se faz agora. Então, o Inter tem aquele aplicativo, o ConnectSUS. Você vai lá, vê as regras, como é que vai funcionar. Se cadastra. O Inter já tem cerca de 10 mil cadastrados. Então, esses 10 mil terão prioridade na compra do ingresso para o público. Lembrando que o jogo do Internacional que terá público no estádio, sempre bom lembrar, será o jogo Internacional e Chapecoense. Exatamente, Inter e Chape, no dia 10 de outubro, às 11 da manhã, nesse jogo o Inter vai ter, sim, a presença de 15 mil torcedores. Eu acho que vai chegar, sim, vão chegar esse número, vão chegar os 15 mil torcedores no estádio. Isto eu não tenho dúvida nenhuma. Bom, pessoal, para o jogo contra a equipe do Atlético, sábado, jogo super importante, às 9 da noite, o Inter está praticamente confirmado. O Inter que vai ter o retorno dos dois laterais, tanto o Moisés quanto o Sarávia voltam à titularidade sem nenhum tipo de problema. O técnico do Internacional, Aguirre, vai ter que colocar em campo. Daniel, Sarávia, Bruno Mendes, Vitor Cuesta e Moisés, Rodrigo Dourado, Lindoso, Patrick e Edenilson, Yuri e Tyson, será esse o time do Internacional. Ficamos atentos aí a uma situação importante, isso porque o Yuri Alberto está com dois cartões amarelos. Se tomar um, fica com o terceiro e não joga a outra partida. E lembrando que Matheus Cadorini, que é um jovem que virou opção do Banco de Reservas do Internacional, está negativado por Covid e está disponível para atuar e ficar à disposição do técnico Diego Aguirre. Tá bom, pessoal? Amanhã, mais um pouquinho, vamos falar sobre esta situação, que envolve intrigá-lo, jogar-se com o público no Mineirão. O Inter precisa pontuar. Um grande abraço!